E aí pessoal, beleza? RimaSulogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. E aí pessoal, rapaziada. MC que não é capaz e capaz, mas você pode voltar nos pés. Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. Não sei o que eu sou cristalheiro, sabe que agora o repertório eu boto inteiro. Viro o beat que eu sou cristalheiro. O meu jogueiro derruba seu time inteiro. Falta que meu time é outro e sabe que eu vou derrubar seu corpo. Sendo que vai ser irmão é pacto de sangue, aqui é cada um por seu irmão. E você é pacto de sangue, tira o pato do lado igual Bugs e Gripz. Hoje eu tô dominando, mano, todos os beats. Vou acabar de ser valente, seus kits. Mas você não é um crédito, te bota no crento com o beat. Então só volta pra esse beat, é o beat. Mas sabe que eu vou mudar a sua vida. Porque hoje em dia eu acordei com a chit de vencer. Igualzinho a beat no feat com o MC da. Sabe que agora eu faço o feat e mando não é plancheira. Faz a linha em MC da. Você lembra do rachite, pra te ajudar na batalha chama a rezadeira. E aí, agora clama. Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na coma. Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota você não chora, amigão. Me banqueando. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Tô batando o vape, eu sou a rainha. Eu tô nessa jama, pô. Com calma, eu sempre tô. É por isso que eu faço o que eu faço, pô. É por isso que eu tô aonde eu tô. Porque eu também, Natália, aí sabe o quanto eu discutei. Eu tive lá. Minha era de evoluir, também evoluir. Eu quero ser você me pegar. Eu quero ver, eu quero ver. Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente. Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente. Então, seja mais compresente. Que você pode tirar o que eu tô. Não entra na minha mente. É, se for a nossa mente. É, se for uma armadilha, por isso que eu faço isso. Por mim, pela família. Que a coroa tá ali. Ela veio pra me ver, vencer. É, por isso que eu não posso falhar. Eu não perco pra você. Gente, então. E agora me acompanhe. Não manda decorada de perder na frente da mãe. Gente, merece a metade de alta. Porque eu tenho a placa mãe. O HD mudou de rota. Gente, é melhor em sério. Não pode crer. São mais rápido que tipo. Tudo tem SSD. Então, se me importam, LSD. Eu sou Michael Thomas. Eu sou o J-Fox. Mais rápido que você. Guru, mas não com amor. Em cima do beat. Eu sou maluco no pedaço. Melhor do que o Louis Smith. Ou tipo Jaden. E agora eu mudei no fim. Tudo fazendo rap. É o Icon. E do tipo Acon. Tono de Minas e Rimas. Matando esse cara que não traz a bar-prima. Mas você ainda tá no primário. Otário. Já passei sem muito tempo. Fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo que o hip-hop realmente é o seu caminho. Tu não é maluco no pedaço. Mas mas menino, maluquinho. Aê. Mas você sabe que provis é só sequela. Mas você perdeu o CDB com a cabeça na panela. Aê. Você não é isso. Tudo mano. Uma coisa tem o que te dizer. Rapá. Você já pode se apresentar. Mal satisfação. Agora você já pode me atacar. Falando do passado que faço. E agora você tá louco. Tudo né. Isso tudo. Eu sou estudi mais um pouco. Ooooo. 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 A panela na cabeça. Tô sempre gritando ideia. Ooooo. Ooooo. Eu conto que eu sou ativo. Ele quer ser isso tudo. Você é tudo negativo. Ooooo. A panela na cabeça. Eu acelero. Você é tudo negativo. Meu coração é baixo de zero. Vai tudo dar certo. Pode falar meu enriado. Mas a positividade no Brasil. Onde tudo sempre tá errado. Ooooo. 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 Você tem que aprender. Eu não espero. Tudo do flow negativo. Eu rimando te congelo. Mas sabe que você fala que tá narrativa. Felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva. Ooooo. 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 Calma, 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 calma. Mano, cê não pegou essa parada. É herdeiro maldito. O dono de tudo. O dono nem é herdeiro de nada. Onde toma essa história? Essa é minha obra-prima. Da excesso que é de seso. Estilo, acaro, boleias, rimas. Ooooo. 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 Eles tá trabalhando. Ooooo. Vai lá! Oイom. Oooooooo. Ei, você tá achando que eu vou fazer diferente quando você tá saindo do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre você sou um pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo, então pode pá Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Sem parar o joio do trigo, sabe que agora eu vou dar pano e se derrota Alguém pega o joio, o trigo, olha e amassa que eu vou fazer um bolinho de aniversário e bota a derrota Sabe que o mundo sempre faz a barra, o chaga pra esquecer do papel, tem nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três, parece aniversário que você está comemorando E se não pingou, seis, vai tentar de fala, atinista oitenta do próximo ano O chamado três, ficando do papel, as derrotas se a cajeta somando Uma, duas, seis, colocamos vários números Porque agora de novo eu ganhando Não, 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 tá contrário Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 esse é o doido, tem que nos vão tá te esculachando Não é questão de eu exaltar, não é questão de você ser a menor Pois enquanto você contique, vivendo com o inimigo, mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, eu não sou seu amigo Já você vai ptk aqui pra vocês, eu não sou nada A parada, é que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa quebrada Nós é mais pra cima, tipo Buzz Eu sou casco de tartaruga, ei Não tem boss nessa casa, não tem mares Sem prédio, é um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimenta, eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo, só que esse mano Aqui veio muito afoito, ele é o Buzz Tenta o infinito ir além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz, então poder Vai se fuder, você é um boneco Yeah, oh, 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 oh Soldier, cê não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes Você é que assistiu todo, eu fui infinito E avante Ai, 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 ai Então pera, que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar, rapá Pior que você quer falar de Navinta É melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose, oxe Seu mar de hype tá tipo o Rio Doce E os MC do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino, Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano, só que se é cuzão Se não tem mortalidade, eu virei o saltitão Isso que cê não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce, aqui fica bacana Gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama Calma aí que eu posso puxar sua foto bebaça com os amigos Azul, eu sou o Trap-Sap Eu nem vejo que você não me parece uma dó Eu mando umas rimas e tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na Rua da Lama Se achando estourando igual Coquitel Molotov Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano, que essa aqui é batida Não é Coquitel Molotov, de fogo, seu esquadrão suicida Eu sou clichê, olha a minha avança no meu kit Eu uso raios de binge, eu bebo com albice Eu sou... Minha mãe me dá o aparelho, eu virei todo o malalão Porra que isso é de quem tem nem kit Você só bebe escola no fundo, eu vou ocupar com mit É meio complicado, mano, essa aqui é a batéia Então filha pro seu beat que eu preocupo com a minha ideia Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscrevam no canal, ativem o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixem aqui nos comentários top 5 Ou top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis Rima, sua HD aqui Rima, sua HD Rima, sua HD Rima, sua HD